Você coloca o reflexo na arma, vai afetar, você puxar o ADS Isso, vai ficar mais pesada a arma, né? Porra, nada que ver, velho Vamos lá, vamos pegar streak, nessa partida aqui eu consigo pegar uns streaks, vamos lá É, mano, é invadir, pode vazar todo mundo pra ponte Vai todo mundo pra ponte Tem que pegar fumaça, velho, tem que pegar fumaça pra passar ali Volta a fumaça, alguém, eu não posso usar que eu tô fazendo a... Não, agora eu não precisa, velho Vamos pra ponte Não, se inverter o respawn vai precisar Os caras vão ficar só de colocar ali Não, eu tenho fumaça pra jogar na B, relaxa, vamos lá Já pegaram a C já Pronto, tô aqui Pronto, agora é nosso, agora é segurar Tem que olhar essa, tem que olhar essa, tem que olhar essa, tem que olhar essa, essa do meia e a escada aqui, a escadinha aqui eu olho Eu tô na de trás aqui Tá bom, já tô aqui, aqui o confirmed, ô cadinho, você tem que olhar aqui, ó, beleza, fica daí mirando aqui, ó, os caras sobem aqui onde eu tô Beleza, tem uma C4 também na escada Perdeu uma C4 não, a C não precisa pegar não, a C não deixa não, a C é dele, deixa lá, não, a perda é uma A não A gente tá matando todo mundo aí, eu tô igual um bocó Enemy at the compound Enemy at the compound Enemy at the main screen Onde tem uma escada desse lado aqui, eu não sei Cuidado aí mesmo, tem cara aí, tem cara aí Tomei de lado Enemy cluster strike incoming Enemy cluster strike incoming Enemy cluster strike incoming Tem muni spike at the radar Nossa alguém morreu bem na minha frente, verdade Vai subir a escada aqui torrada, vai subir a escada aqui ó Aí não vai não Esse bilet eu estou guardando Então Posso ficar bem Agora é que eles não vêm mesmo. Ah, tem um cara lá no respawn deles, velho. Que porra é essa? Pô, tem inimigo ato. Inverteu, vai inverter. Sim, vai inverter. Tem inimigo aqui de trás, aqui, ó. O cara que ele tá indo assim, tá aqui. Inimidos na área! O cara que ele disse que ele foi na estaciona. Nós perdemos o Alpha! Dentro da casinha tem um... Dentro da casinha tem um lidar. Eu tô currindo a escada que vem da... Lele, vamos lá. Vamos brincar. Vamos brincar! Peguei ele. Peguei ele. Eles estão seus, Torrada? Fala aí, tá falando. Sim, o helicóptero é meu. O helicóptero é meu. Pronto, eles estão seus, velho. Tem helicóptero, tem jato. Tá ótimo. Tem helicóptero, tem jato. Tá ótimo. Caralho, viado. Tá um barulho. Tá um barulho. Ó, tão vindo aqui de trás, aqui. Do L da ponte. Tem alguém tomando C lá. Uh, velho. Tão no A. Preciso de munição, preciso de munição. Não vou subir nem onde você tá. Tem uma munição, vou levar pra ti. Joga a munição. Vamos, vamos, vamos não 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 caraca eu tava 32 0 velho caraca me matou porque eu tava recarregando velho se eu tivesse pistola teria matado esse cara tomando um A então tomando um B ai meu cu cara mano fiquei 32 1 eu pensei pô vou pegar nuclear vou pegar nuclear como assim caralho borracha não então mas aí eu não sabia mais quando tinha pego com arma e eu pensei pô vou pegar nuclear vou começar a matar vou continuar matando velho ai o cara veio e me matou velho caralho puta que pariu velho eu fiquei pensando caraca vou pegar vou pegar nuclear só que eu peguei muito kill com com o jato e com o helicóptero velho fiquei muito tempo com o helicóptero sobrevoando lá e matando velho bom deixa eu ver aqui acho que eu peguei as kills que eu precisava caralho deixa eu ver aqui não é lá velho não é lá velho